E o Lucas, o Buda aí, continua com as suas investidas na Pitel. Dessa vez, lá na área externa da casa, eles estavam conversando na piscina e a todo momento aí, o Buda elogia a Pitel, faz carinho aí nela e ele fica com olhares aí, tipo com segundas intenções nela. Dá pra ver claramente aí que o Buda parece que está meio que apaixonado pela Pitel lá na casa mais viada do Brasil. E isso aqui do lado de fora não está pegando nada bem com a sua esposa aí já terminando um casamento de 15 anos de relacionamento. Há quem diga que hoje na festa do Lucas vai ser o dia crucial aí para ele se queimar aí de vez lá dentro do programa. Deixa aqui abaixo nos comentários se vocês acham que o Lucas vai passar do ponto hoje por causa aí da bebida lá no Big Brother Brasil. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sininho das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no Big Brother Brasil para vocês. Então se você não é um inscrito, corre e se inscreva que a gente solta vídeo a todo momento aqui no canal para vocês. Tchau. 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 Tchau.